Fala galerinha do Youtube, chegando com mais um tutorial para o canal, hoje não estarei com nenhum jogo, mas trago a solução para um erro bastante comum que ocorre ao abrir jogos e programas, é aquele erro de falta de DLL, separei dois jogos aqui para mostrar esse erro, como falei, esse erro é bem comum ao abrir jogos, e essa DLL varia dependendo do jogo, no caso do PES 2017, a DLL que está faltando, é a Stanwap, já o outro jogo, no caso separei o GTA San Andreas, a DLL que está faltando já é outra, está faltando a DLL-OI, como podemos ver são DLLs diferentes, vamos lá solucionar esses problemas. Irei deixar na descrição do vídeo, o link do site DLL Files, o site que contém todos os tipos de DLLs, primeiramente vamos aqui na barra de pesquisa, vou voltar lá para pegar o nome da DLL que está faltando, bom agora é só voltar lá no site das DLL, e procurar pelo nome da que está faltando, e é só pesquisar. Bom galera, aqui é só fazer o download da DLL, você já pode, fechar a caixa de diálogo de erro do jogo, aqui no site, terá várias opções de download, você pode estar fazendo download de qualquer uma. Podemos ver que só tem a versão de 32 bits, e no caso de quem tem o PC de 64 bits, irá funcionar do mesmo jeito, não se preocupe, pois não irá interferir em nada, pode estar fazendo download normalmente, é só ir em baixar, e agora é só aguardar, que o download irá iniciar automaticamente. Salve em qualquer lugar, depois de ter feito o download da DLL, ela virá em arquivo zip, é só usarmos o inrar para extrairmos, clicando com o botão direito do mouse sobre o arquivo zip da DLL, e indo em extrair aqui. Após a extração, será extraído o arquivo da DLL, você pode estar apagando o arquivo bloco de notas, pois só iremos usar somente o arquivo da DLL, para corrigir o problema, é só movermos a DLL para dentro da pasta principal do jogo. Clique com o botão direito do mouse sobre a DLL, e vai em recortar, em seguida clique com o botão direito do mouse sobre o ícone de atalho do jogo, e vai em abrir local do arquivo, e é só colar a DLL que você baixou, clicando com o botão direito do mouse e indo em colar, e pronto pode estar abrindo o jogo normalmente. E como podemos ver, o erro foi corrigido, irei abrir o jogo só para mostrar que o problema foi corrigido. Bom galera, e o jogo está funcionando normalmente, agora vamos corrigir o próximo erro de DLL, é o erro no GPA São Andréas. Iremos voltar lá no site das DLL, vamos na barra de pesquisa, e pesquisar pela DLL que está faltando para abrir o GTA. É só selecionar a DLL, feche a caixa de diálogo de erro, e no site vamos fazer o download da DLL, como falei na outra vez, pode estar fazendo o download de qualquer uma das opções. E agora é só aguardar pelo download. E salve em qualquer local, após o download, assim como as outras DLLs, também virá em arquivo zip, é só extrair com o winrar, e como da outra vez, só iremos usar o arquivo da DLL, pode estar apagando o arquivo bloco de notas, e é só recortar e colar lá dentro da pasta principal do jogo. Após colar a DLL que estava faltando, já podemos estar iniciando o jogo normalmente, e podemos ver que o erro foi corrigido. Bom galera e esse foi o tutorial de hoje, um tutorial muito simples, mas que será de muita utilidade, quem gostou do vídeo, deixa o like, e se inscreve no canal, agradeço pela atenção, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!